Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para mostrar uma pecinha que eu fiz por aqui. Já tenho vídeo aula, tá gente? Mas até minhas vídeo aulas eu gosto de modificar, então saiu aí um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês. Ficou super lindo. Vou aproveitar esse vídeo também para falar do tapete e do jogo de cozinha que eu mostrei para vocês na segunda-feira e esse tapete tá um sucesso. São muitos pedidos de vídeo aulas e daqui a pouco eu vou falar deles e vou ver aí quem é que assiste meus vídeos até o final, porque eu vou precisar da ajuda de vocês. Então hoje é muito importante você deixar seu comentário aí para me ajudar e vou falar também a respeito de algumas pessoas que não têm paciência de esperar. Como vocês sabem eu tenho canal aqui no YouTube, eu sou remunerada, mas tem meses que não. Então é difícil, ainda não posso me dedicar totalmente ao canal. Se eu pudesse eu faria só vídeo aulas para vocês, só faria peças para ficar de inspiração para vocês. Mas, gente, eu tenho que vender minhas peças também, né? Eu tenho que fazer pronta entrega, eu tenho que fazer encomenda. Essa semana mesmo eu estou revezando aí entre pronta entrega, que foi essa passadeira que eu fiz, porque eu sei que é um modelo bem visualizado lá no meu Instagram, que o povo gosta bastante. Então é uma venda certeira quando eu faço esse modelinho. Então tenho que fazer isso. A videoaula eu estou gravando aos poucos, por isso que eu vou enviar só na sexta-feira. É muito trabalhoso gravar videoaula. Ontem praticamente eu passei o dia gravando a videoaula da passadeira. Foi muito pedido, então eu atendo ao pedido de vocês, mas tenham um pouquinho mais de calma. E bora falar aqui, depois eu falo mais um pouquinho. Bora falar aqui das cores que eu usei nessa passadeira. Eu vacilei aí porque eu poderia, gente, ter pesado aqui, ó, porque eu usei essas duas cores. Pra aí a base da passadeira, eu usei essas duas cores. Podia ter pesado aqui pra ver quanto eu gastei de cada uma. E, mas não esqueci. Acaba esquecendo porque é muita coisa mesmo pra fazer por aqui. Aí eu usei esse pink e aqui o chumbo. Esse preto tá aqui porque é o detalhe final sempre, a maioria das vezes, vai no preto. Mas eu não sei se dessa vez eu gostei no preto, não. Eu vou falar sinceramente com vocês. Não sei se eu gostei desse preto. Mas, tá aí. É, o biquinho é o mesmo de sempre. Eu uso sempre. Algumas pessoas deixam aí sugestão de bico russo, né, pros meus tapetes aí geométricos. Mas eu não gosto, gente. É, o tapete geométrico, qualquer um que faz, ele já é trabalhoso em si porque tem que fazer troca de cores muitas, né. Então, pra no final eu ainda fazer um bico russo, talvez ficaria bonito mesmo, mas não gosto, eu gosto do mais simples, mas todos os meus tapetes aqui geométricos que eu mando aí as videoaulas pra vocês, eles são adaptáveis. O bico, né, eu sempre faço aquela carreirinha toda de ponto alto primeiro, então dá pra adaptar outro bico. Então, vocês façam aí do jeito que vocês acham que vai ficar bonito. E tá aí, as cores que eu usei. já tava usado, tá? Aqui eu peguei, tinha, acho que não tinha nem 500 gramas desse aqui e esse aqui, esse aqui já era um cone pequeno e já tinha sido usado. Então, foi aproveitando aí mesmo, já eram sobras. Vou pesar essa passadeira pra vocês e depois vou abrir aí pra mostrar pra vocês. E olha só, é uma passadeira que ela não ficou grande não, mas a largura dela esqueci o negocinho que eu peso aqui. Deixa eu ligar aqui. Eu boto aqui pra ficar melhor pra pesar. Vamos tarar, né, a iluminação aí. Vamos ver se vai dar pra vocês verem. 733 gramas. Ah, não tem jeito. Esses tapetes assim, retangulares, passadeiras, eles ficam pesadinhos. E é isso aí. 733 gramas e deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou essa passadeira. E olhem só, gente, a passadeira, essa passadeira aí, eu já quero que vocês deixem aí nos comentários. Eu preciso saber o que vocês acham aí dos meus modelinhos, o que vocês acharam dessa passadeira. Essa passadeira, eu já tenho a videoaula aqui no canal, feita aí de uma forma diferente. Ela foi feita aqui com quatro, no caso foi retângulos. Eu fiz dessa vez aqui mais largo, né? Procurei fazer maior e diminuir aqui o tamanho da outra. Pra quem acompanha aí sabe do que eu tô falando, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês irem lá ver. Eu tenho dois modelos desses, que tem um modelo da passadeira versátil. Aí tem um modelo passadeira, aliás, eu tenho três modelinhos já nessa versão aí. Passadeira versátil foi a primeira que eu enviei e também é um grande sucesso lá no meu Instagram. Tenho o tapete que eu fiz de uma forma diferente, que já é mais parecida aí com esse modelinho e muda aí como eu faço eu faço aí os retângulos e deixa eu ver. E o mais recente, a mais recente que é a passadeira versátil, nova versão. Eu vou deixar aí o link das três videoaulas na descrição do vídeo. Aqui é uma passadeira que eu acho que não tem mais necessidade de fazer uma videoaula porque já tem aí três versões detalhes dela. É, eu só mudei a forma de trabalhar mesmo. E aqui eu trabalho, deixa eu explicar pra vocês, pegando aqui ó, mais de pertinho. Eu começo trabalhando, acho que aqui fica seis ou quatro, quatro bloquinhos e eu vou subindo até completar doze bloquinhos. Eu vou trabalhando aí, é, esse retângulo maior, tipo assim ó, fica aqui. Então, dá pra vocês mudarem. Aumente a quantidade aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e diminua aqui ó. Aqui ficou com um, dois, três, quatro, quatro bloquinhos, né? Então, é simples. Veja, quem não viu a videoaula ainda, vejam gente. Mas se for muito, muito necessário mesmo, se tiver muitos pedidos aí de videoaula, eu faço aí, essa nova versão. E outra coisa. Ai, deu um branco aqui agora, gente. Tive que pausar aqui pra lembrar o que que eu queria falar. Essa passadeira aqui, eu fiz, é, inspirada em uma passadeira que uma escrita fez da videoaula aqui, dessa última videoaula, que é a passadeira versátil, nova versão. Então, ela fez da forma da videoaula, só que ela fez com duas cores. Ela me enviou a foto lá no Instagram e eu achei muito linda. A passadeira versátil, a nova versão, eu faço com três cores. Isso aqui ó, depois que eu fiz essa passadeira, já veio, já me veio mil ideias aí de fazer, é, usando duas cores, é, as combinações que ficam lindas, né? Aqui ó, você revezar, né? As duas cores. Aqui tá o pink e o chumbo, né? Eu já tô pensando em fazer. No cru, no rosa bebê ou no cinza e rosa bebê, que fica lindo e é uma cor muito, muito vendida. É uma cor que as clientes gostam bastante, ou no cru e no caramelo, né? No castanho, marrom com castanho. Ai, gente, dá pra criar aí várias possibilidades de cores. E é isso, ó. Eu não sei se eu já falei a medida, mas vou falar aqui ó. Ela ficou com um metro e oito por quarenta e nove centímetros. Arredondando, que eu sempre arredondo aí a medida quando eu vou publicar, ficou um e dez por cinquenta centímetros. Então, tá aí uma nova opção pra vocês aí, que fica aí de inspiração pra vocês, de cores. Se vocês, quem não viu ainda as videoaulas, é, vejam aí o link abaixo, vai na descrição do vídeo, que eu vou deixar pra vocês. E eu quero falar agora do tapete. Vou mostrar aqui. Eu tenho que mostrar pra quem não viu o vídeo, saber do que eu estou falando. E olha só, vamos falar da videoaula que tá todo mundo ansioso, esperando. Algumas pessoas deixam comentários lá no meu Instagram, sabe? Naquela pressa, quando vai sair essa videoaula. Eu espero que saia logo essa videoaula, mas é como eu falei pra vocês. Aqui tem, eu tenho que produzir também pro canal, né? Eu vou passar aí dias gravando a passadeira e os outros dias o canal. Meu canal, pra dar certo aí, gente, eu tenho que tá enviando vídeo pra aí, quem sabe, dar certo receber um pouquinho no final do mês, né? No final do mês não, né? Contando ali o mês todinho, né? Quando for, pra dar certo receber aí, tentar receber todo mês. E é assim que eu tô. Mas, enquanto isso não acontecer, eu tenho que revezar aqui com as outras coisas. Então, eu já pensei, vídeoaula, vou tentar aí uma vez por semana e talvez tenha semanas que não vai ter. Mas como esse modelinho, eu perguntei se vocês queriam a vídeoaula, que só ia gravar se tivesse muitos pedidos e teve muito aqui no Instagram. Então, gente, tô gravando, mas é devagarzinho mesmo. Dando spoiler aí de qual que eu tô gravando. Ó, não é aqui, é o que eu estou gravando a vídeoaula. Vocês já sabem aí, quem vê hoje, vai ver a cor que é, vai sair essa passadeira. Então, já tô gostando da combinação, quis fazer aí em cores mais claras um pouquinho, porque eu também tenho reclamação de usar cores escuras nas vídeoaulas. Mas tá aí, tá? Desse jeitinho aqui ainda, ó. Mas hoje eu vou finalizar. Vou finalizar porque eu prometi pra vocês que enviou amanhã na sexta-feira, então vai sair na sexta. Essa é a passadeira aí que vocês pediram muito, né? Tem o jogo de cozinha também, tem o... É o jogo de cozinha, tem os dois tapetes. Pra o tapete, lá durante a vídeoaula eu explico como vai fazer o tapete. Pra fazer o tapete, vou trabalhar até aqui, ó, os leques e depois eu venho fechando. Se eu quero fazer a passadeira, eu vou fazer mais faixas aqui, ó, trabalhando só o comprimento da passadeira. Então, na vídeoaula eu espero que vocês entendam aí as minhas explicações da vídeoaula. Não são todo mundo, né? Mas é impossível também atender a todos. E o que eu queria falar de... Vamos finalizar esse vídeo, tá ficando longo. Deixem o nome, me ajudem aí. Eu já pedi em outros vídeos e vou pedir nesse também. Pra você que ficou aqui até o final, eu vou saber que você me acompanha quando... Até o final, quando eu ver a sua sugestão de nome para... Ui! Esta passadeira. Quase que eu derrubo o tripé aqui. Não deixem o nome aí que vocês acham que combina com ela e é isso. Não esqueçam de deixar nos comentários comentários uma sugestão de nome para essa passadeira. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante aqui para o engajamento do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, que toda vez que eu enviar um vídeo, assim o YouTube vai avisar você. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que essa passadeira é que eu mostrei, servei de inspiração para vocês. Acompanhe lá para quem quiser ver as videoaulas. Eu vou deixar aí no link e é isso. Beijos para vocês e até a videoaula amanhã, tá? Quando chegar a videoaula, vão lá, comentem, curta, curte e compartilha. É dessa forma que vocês me ajudam. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Beijos e até mais.